Senhor presidente, eu vou ser breve, se eu for fazer um comentário, eu ia falar sobre a situação do hospital, a ação do hospital, trouxe aqui para ser pauta da minha sessão de hoje, os comentários que eu li na internet, algumas pessoas dando o mesmo testemunho, dizendo sobre o atendimento somente a pessoas de emergência, mas a gente teve aqui alguns esclarecimentos do líder do governo. Lamento o senhor vereador Valmir ter ido até o hospital e ter sido recebido com tanto desprezo, eu digo desprezo, porque muitas vezes o vereador hoje, dentro do município, principalmente quando a gente está indo para buscar e puxar o fundamento de onde está vindo o erro, muitas vezes eles fecham as portas. Mal sabem eles que é para a população no geral, não é para prejudicar ninguém, é sempre para fazer o bem. E gostaria de falar que a gente tem que ver os dois lados da moeda, lógico que num momento como esse é delicado demais, quando se fala de saúde, a gente tem que ver os dois lados da moeda, tanto dos funcionários do hospital que também podem não estarem sendo valorizados conforme deveriam, quem sabe o motivo dessa saída em massa, então a gente fica sabendo também que os médicos, de repente, com essa situação que aconteceu, de ter saído em massa, de repente como que poucos médicos ali dentro conseguiriam socorrer todo mundo de repente, então de repente estariam dando prioridade aos que estavam com casos mais graves. Mas aí também a gente vê o lado daquela população que sai de casa, muitas vezes com um problema um pouco mais simples, mas que chega lá necessitando do atendimento, que quem está com dor, quem está passando um problema no momento, independente que seja uma coisa muito grave ou não, naquele momento ela precisa do socorro e precisa do cuidado. Então muitas vezes a gente escuta aqui dizer nesse plenário que o investimento está sendo além do que é exigido na saúde, mas se a gente não conseguir sentar, todo mundo se reunir e passar e chegar num consenso da forma que esse investimento deve ser feito, muitas vezes a gente está investindo de forma que não está dando retorno, não está trazendo retorno. Às vezes dentro da nossa própria casa a gente está achando que investir em material de limpeza é mais importante do que investir na comida, e aí de repente pode estar sendo isso. Então a gente tem que estar observando a forma que está sendo feita, acho justo que a gente chame sim aqui a ex-diretora do hospital, Examirtes, que ela que estava lá nesse período para trás, quem está chegando agora provavelmente vai estar pegando tudo ainda, ainda está muito prematuro para dar algum tipo de informação, e a gente está esclarecendo aqui dentro. Então, seu presidente, na saúde é lógico que não só a comissão tem que estar defendendo aqui a parte da saúde, não só as pessoas que estão envolvidas diretamente na comissão de saúde, mas todos nós vereadores a gente tem que estar fazendo a nossa parte. E muitas vezes a gente vai achando que já não tem jeito, porque a gente sabe que a gente manda um ofício, vai solicitar qualquer coisa. Eu, por exemplo, numa situação como essa, eu fiquei sem saber a quem procurar, porque eu sei que se eu mando um ofício vai ser rasgado ou vai ser jogado na gaveta. Se eu procuro o diretor que foi exonerado, ele já pode dizer que ele já também não está dando a resposta sobre isso. Se procuro novo, como o vereador Valmi procurou, não é atendido. Então, eu ia trazer essa pauta para aqui, ia pedir o líder do governo para estar trazendo essas informações, mas ele conseguiu esclarecer alguns detalhes para a gente disso. E aí, é isso, eu vou passar a parte para o vereador Valmi. Não, é só o que eu já falei e vou propor estar sendo batido o documento, que a gente possa convocar a secretária, juntamente com o prefeito, para vir aqui quinta-feira e que a gente possa falar sobre essa questão no município, que é muito importante, a senhora está certíssima. Eu acho justo, a gente conseguir escutar todas as partes. Infelizmente, na quinta-feira eu não estarei, estarei indo à Brasília, gostaria até de estar presente numa reunião, quem sabe na segunda-feira, se a gente puder estar convocando na segunda, acho que seria importante a minha presença aqui também, para a gente estar, eu como membro da Comissão de Saúde, tenho buscado muitas coisas fora, e a gente ainda não divulga, porque muitas coisas a gente primeiro tem que estar tendo resultado para depois estar trazendo. Então, senhor presidente, são essas minhas palavras de hoje, fiquem todos com Deus e boa noite. Eu gostaria de agradecer aqui a presença do professor Mauro, o professor que sempre está trabalhando com os jovens, ele não trabalha somente dentro da sala de aula, mas aí é um trabalho que você vê um excelente profissional, que fora do trabalho dele, está aí após o horário, trazendo os alunos aqui, e eu acho muito importante a presença dos jovens na Câmara Municipal. Tem o professor Mauro, e acho que o professor Josué, que eu tenho que parabenizar, e a professora Lúcia também, que sempre fazem questão de estar trazendo os jovens para cá. E parabenizar também, ultimamente ele fez um trabalho excelente lá na Amorosa, já participei do reflorestamento da Amorosa, e também da coleta de lixo que eles têm feito, já participei, agradeço o convite aqui, e dessa edição eu não pude ir, mas eu vi que o trabalho ficou muito bacana. Parabéns pelo que o senhor tem plantado para esses jovens. Terminado o discurso da nova colega vereadora, agora, assim como está sendo um assunto hoje da casa, é a saúde, eu não poderia deixar de acionar a Comissão de Saúde, Comissão Permanente de Saúde dessa casa, o vereador Carlos Augusto, presidente, a vice-presidente e vereadora Natália, e o membro, o vereador Paulo Henrique Siqueira Azevedo, eu gostaria que trouxesse a essa casa um relatório, a vereadora Natália, o vereador PH, e o vereador Carlos Augusto, que pudesse estar trazendo um relatório desse assunto, que está sendo abordado por todos os colegas vereadores, seria interessante, e eu acho, se for para a gente ouvir as partes, a gente tem que ouvir todos os dois lados, porque sempre existem dois lados. Então, não adianta a gente trazer ou só o prefeito e a secretária aqui, também ouvir o outro lado, seria interessante isso daí. Eu não me nego, não sou contrário a ninguém ver essa casa da explicação, mas a gente pudesse estar conversando, se isso também é interessante, eu acho muito importante, mas peço a comissão, o vereador PH, o vereador Carlos Augusto, que o mais breve possível, que a gente faça aqui um tempo, a gente vê o regimento interno dessa casa, e desde já eu assono a Comissão de Saúde, o vereador Carlos Augusto, presidente, a vereadora Natália, vice-presidente, e o vereador PH, presidente, para que possamos dar ênfase a esse assunto e trazer um resultado, um diagnóstico do ocorrido. E por hoje, só para concluir, V. Exª pela ordem, por exemplo, o diretor que saiu, nós podemos convidar, não sabemos se ele vai querer vir, agora a secretária nós podemos convocar, quer vir, por isso que eu levantei essa questão. Obrigado. E por hora de inscrição, o nobre colega, vereador Sando de Oliveira Dalmo, cinco minutos, silêncio.